Não saia daí! Já voltamos com mais iCarly ao vivo pra você! Continuamos com iCarly? Então sorria pra câmera! Nem pense em piscar! Já voltamos com mais iCarly! Você está vendo iCarly! E a seguir, Drake e Josh! Estamos de volta com a pequena atriz que continua crescendo na televisão, iCarly! Você está vendo iCarly! E a seguir, The Laked Brothers Band! Se liga, meu irmão! Tem muito mais Drake e Josh daqui a pouco! Estamos de volta com mais Josh e mais Drake também! Que lindo, amor fraternal! Já voltamos com mais Drake e Josh! Você está vendo Drake e Josh! E a seguir, iCarly! Você está vendo Drake e Josh! E a seguir, Zoe 101! Vamos a uma pausa curtinha e voltamos com mais! Chega de comercial! Voltamos ao programa que é muito mais legal! Tem mais Avatar daqui a pouco! O carequinha mais poderoso da Nick já está de volta! Não se mexa! A lenda de Aang volta já! Você está vendo Avatar! A lenda de Aang! E a seguir, Bob Esponja! E a seguir, Bob Esponja!